O faturamento da pecuária deve chegar a 346 bilhões e 200 milhões de reais em 2021. Já o das lavouras aponta para mais de 753 bilhões de reais. A soma gera um resultado de 1 trilhão e 99 bilhões de reais. O resultado do VBP é obtido através da produção da safra agrícola e pecuária e dos preços recebidos pelos produtores rurais em algumas das principais regiões do Brasil. A alta das commodities no mercado global e a colheita farta ajudam a explicar a expectativa de patamar inédito nesta temporada. Entre os produtos que mais se destacaram estão o arroz com aumento de VBP de 3,8%, cana-de-açúcar 2,3%, milho 15,7%, soja 30,2% e trigo 34,6%. Vale destacar que mesmo com problemas climáticos como a seca e as geadas que atingiram o milho, por exemplo, o resultado é superior ao de 2020, puxado pela alta de preços do grão, o que contribui para aumentar o VBP. Ao registrar a marca histórica de 1 trilhão, o agronegócio reforça o desempenho positivo na produção e na qualidade dos produtos que cultiva. Com preços e rentabilidade positiva em vários elos do setor, a expectativa é de um crescimento promissor, baseado em investimentos em tecnologia e novos mercados compradores. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento IHARA. Agricultura é a nossa vida.